E aí galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, deixa aí seu like pra fortalecer Traga aqui pra vocês as principais lives, os principais eventos pra este domingo dia 30 Lives e show presenciais galera, os principais eventos, se faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários Se mais é longa, vamos pro vídeo E hoje tem live com a Bárbara B, com o melhor do MPB a partir das 18 horas no YouTube E claro que eu vou deixar o link aqui na descrição pra você encontrar essa super live Vamos para a próxima, aí rolando 24 horas por dia, rola live do Acosta Imaginar que contam sempre com diversos artistas no YouTube E também galera, você não pode perder, hoje todo mundo aí ligado na tela da TV Hoje tem aí Wesley Safadão, presença confirmada no Domingão com o Hulk a partir das 17 horas e 30 Claro que você não pode perder galera, na plataforma aí Globo E lembrando também que hoje tem show presencial, show presencial hoje confirmado também da Mayara e Maraíza Em Juiz de Fora, Minas Gerais com Mayara e Maraíza Cadê a galera de Juiz de Fora? Comenta aí embaixo E vai curtir hoje essa dupla sertaneja Não é live galera, é show presencial, essa última que eu falei aí Então é isso galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Deixa aí seu like para favorecer Se você acha que faltou alguma live, deixa aí nos comentários Com o nome do Artista, que é pra todo mundo ficar sabendo Até o próximo vídeo E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri